aliás, antes de ver cortei, deixa eu ver BBSE BBSE3 eu avisei eu avisei sobe, vende então eu fiz trade aqui ontem de venda e montei a operação em opções JBS qualquer subida, opere vendido por quê? por causa disso deu 3 de ontem agora vamos voltar lá na Record 3 do Luiz não é falta de aviso, tá galera? bom, deixa eu tirar esse canal aqui se bem que o canal serve pra alguma coisa tá vendo aqui esse canal? esse canal era feito lá de trás esse é um canal de desvio padrão medido aqui atrás pra que serve o canal se já perdeu o canal há muito tempo? porque aqui quando perde o canal você opera vendido, né? até aí, ninguém acho que as pessoas não duvidam disso papel caindo perde o canal isso aqui é um canal temporário perde o canal você opera vendido voltou muito forte pra tentar subir subir, não conseguiu ultrapassar a média de 200 não conseguiu voltar pra dentro do canal quando perde olha o gap quando perde esse gap aqui deve ter sido notícia provavelmente balanço alguma coisa assim quando faz esse tipo de coisa e dá esse movimento se perder você opera pra fechar o gap operou, fechou o gap chegou lá pra fechar o gap e agora? bom, e agora? agora a coisa ficou mais complicada quem operou vendido aqui já atingiu o seu objetivo o objetivo era o que? fechamento do gap foi feito e agora? bom, agora isso é um suporte não só o gap era um suporte como esta região é um suporte daqui, dali, dali isso aqui tudo é um suporte ali tá? então essa região aqui onde tá mais ou menos ali onde tá essa linha preta horizontal é um suporte exatamente onde o preço fechou ontem tá? e aí? o que você faz em uma região de suporte? em geral a gente compra tá? em geral a gente compra o que fala um pouco contra você comprar qualquer coisa é isso tá? isso aqui é um ativo vendedor tudo que der sinal de venda você vende eu não compro esse papel eu espero sinais de venda toda vez que der sinal de venda eu vou querer vender deu sinal de venda aqui e falhou mas aqui ele deu sinal de venda e não tem muita cara de que vai falhar não tá? então toda vez que o papel subir e der um sinal de venda eu tô querendo vender por conta disso deu sinal de venda quem vendeu, vendeu quem não vendeu vai vender agora? não aí agora mesmo agora você perdeu o bonde e você espera porque tá na cara no suporte não é hora de vender espera um pouco vamos ver se isso aqui continua fazendo sua movimentação de baixa se faz um recuo muitas vezes isso aqui vai fazer um movimento pra cima testar novamente essa região e depois se não conseguir se sustentar vai fazer um pivô de baixa aí você opera vendido mas nesse momento ah, tô comprado tô comprado você devia ter saído né? se tô comprado você já devia ter saído como o ativo como o ativo é qualquer coisa que der sinal de venda você vende se ele der um sinal de venda quem tava comprar tinha que ter saído deu sinal contrário do que você tá fazendo então você não pode ficar no trade certo? a gente nunca fica quando você tá num trade comprado ou vendido tanto faz você tá num trade numa posição dê um sinal claro pra posição contrária a sua você tem que sair sinal de que o seu sinal o seu movimento já era tá? isso é muito importante é muito importante vocês captarem que a gente opera sinais né? sinais, movimentos então vamos dizer o troço tá caindo caindo, caindo, caindo o troço vem caindo caindo, caindo aí vem aqui e dá um pivô de alta não deu ainda pivô de alta nenhum nisso aqui aqui fez um pivô de alta quem tava vendido tinha que sair por quê? porque fez um pivô de alta pô, mas o ativo é vendedor é, mas fez um pivô de alta pivô de alta é o quê? sinal do início uma tendência de alta que aqui falhou mas quem tava vendido tava operando por um motivo quais? ele tinha pivôs de baixa fez um pivô de alta negou tudo que ele tava fazendo pronto, ele sai fora se ele não tinha saído antes por qualquer motivo ele tinha que sair aqui aí dá um novo pivô de baixa ele entra de novo vendido aí faz um novo pivô de alta ele aqui sai se ele não tinha saído antes por algum motivo deveria ter saído foi num suporte ele tinha que sair aqui por quê? porque a motivação da venda tendência de baixa com pivôs de baixa acabou quando fez um pivô de alta parece óbvio mas a gente não raciocina desse jeito no dia a dia então o óbvio nem sempre a gente vê que a gente vê a gente vê um pivô de alta